Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos, eu vou contemplar O amor desse e deste lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória e nunca nos vencer Vou levantar a mão e vou receber O amor do seu nome, qualquer sinto O Senhor vem trocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória e nunca nos vencer Vou levantar a mão e vou receber O amor do seu nome, qualquer sinto O Senhor vem trocar